Eu vou acalmar e morrer Eita Vamos pular essa linha Andalos de avião daqui pra lá Daqui pra lá Vanessa vem pescar, você está demorando Arthur, não é que você vai mostrar para Arthur? Sim Arthur não veio aqui Você não disse que ia vir aqui pescar? Segura aqui Se arruma, se arruma Mãe, queria que avessaram a porta Mas eu acho que aqui eu ia conseguir pegar um No tempo E aí 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 O que é isso? Bonita, não é? Tem um cabelo para trás Tem mais cabelo que eu Vamos lá pegar o peixe Maricação de que? Ali, olha Tem um rabinho com o passarinho É O cabelo é cabeludo Ela está bem no meio do mato Você vai ver o tamanho lá É um macacão É verdade Olha o barra aqui Olha o negão lá em cima, maior ainda Olha ele Estou vendo, olha É Olha o outro lá em cima do lado Ah, o outro esquentando Está atrás de um mato Está descendo aqui, que era tudo Não Está descendo Espera aí Essa banana aqui Ele vem ali em cima do Tabrasa Comer para ele Benefim para a vida Marca, velho Essa banana Ele só vê aqui em cima Está olhando para nós Olha lá Está lá em cima Estou vendo Essa é a banana Acabou? Olha o tamanho daquele, Marião A gente pega a banana A gente pega ali em cima Ele vem comer Nossa, está lotado ali Fibarões 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 Tem essa banana aqui que eles querem comer aqui Legal, né? Se não, nós vamos ficar o dia inteiro aqui só vendo eles Que da hora, né? É Fibarões 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 Vê no meio aqui, olha Nossa, olha aqui a cabeça vermelha Lá dentro? Aqui, olha, aqui na nossa ponta Ah, tá, vi São Paulinho Olha o macaco do céu A gata tava pertinho da gente, olha O Mariano tem razão, se tivesse a banana ali, tá ligado Não, a banana foi aqui no Tablada, você já viu, ele descobriu tudo comigo aqui no Tablada, lá a filha de foto Se ele vai, ele pode pegar a banana Se ele vai, ele pode pegar a banana Vou pegar a banana Vou pegar a banana Vou pegar a banana Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você joga aí pra cá, olha pra mim Você perdeu, filho, macaco, um monte de macaco O navadinho só filmou, eu tô só balando pra ele encostar Sério? Ah, depois eu vou mostrar pra você Aí, olha, aí tem que ficar em serviço Ah, sem maria, era bagulho isso daqui Olha o que que eu tenho feito pra mim Não, só a hora